Um jovem foi detido hoje pela manhã lá no Parque Universitário na Zona Oeste. Ele estava armado. Na verdade, foram dois detidos encaminhados para a delegacia, mas um só foi autuado em flagrante. Esses dois homens foram detidos por policiais militares na rua Manuel Duarte Bilhão, no Parque Universitário. Com um deles, as equipes localizaram este revólver. A UDI era Agostinho Bueno, de 23 anos, e João D19, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. Os policiais, ao retornarem do atendimento de um furto à residência, o qual não foi constatado ali no Parque Universitário, eles estavam retornando quando se depararam com dois homens, aparentemente em atitude normal, um de bicicleta e o outro caminhando ao seu lado. Mas o que despertou a atenção dos policiais foi que eles, em termos populares, no meio policial conhecido como circuitaram. Segundo a polícia, a UDI teria dispensado a arma, mas ambos foram entregues aos cuidados do delegado de plantão. Os policiais pararam, abordaram eles e na inspeção ao terreno, acabaram localizando um revólver calibre 38, plenamente caracterizado que aquele rapaz havia dispensado a arma a fim de evitar as complicações que seriam provenientes caso fossem abordados pela polícia militar. Um princípio de tumulto foi registrado no local, depois das prisões desses dois jovens. Infelizmente, há outras pessoas que são coniventes, passam a mão na cabeça do seu filho, em momento que ainda há oportunidade. Se esse rapaz está andando armado, boa coisa, ele não vai fazer com uma arma de fogo. O que ele estaria fazendo com essa arma? Assaltos, desacertos, vingança. É claro que uma arma, vidas seriam tiradas. Uma arma seria utilizada para o mal, já que essa pessoa não tem especialização nenhuma, não trabalha com segurança, então motivação e justificativa não teria para usar essa arma. Alderir deve ficar preso por porte ilegal de arma. Os dois detidos são apresentados à autoridade policial, caberá ao delegado ouvi-los e definir a responsabilidade de quem irá responder e de quem vai ficar preso pelo porte ilegal de arma de fogo. Foi só o Alderir. O próprio Alderir comentou lá, confessou que a arma era dele, comentou com os policiais militares. Já com relação ao João, ele foi só levado como testemunha. Se o Alderir não tivesse assumido a responsabilidade, ficariam os dois. Mas daí o João foi encaminhado para a delegacia e liberado. Por isso que a gente nem colocou, inclusive, a identificação dele completa, também o rosto desse rapaz no ar. Só comentando bem rapidinho aqui sobre a situação, essa buvoca, as pessoas têm que entender que o trabalho da polícia militar, independente se o cara é parente seu ou não, pô, gente, pelo amor de Deus, se você tiver um pingo de vergonha na cara, for pessoa honesta ou correta, e tem um parente, se é filho, pai, mãe, qualquer que seja, e esteja cometendo crime, ele tem que pagar por isso. Agora, você chegar lá e começar a ofender os policiais militares, quando nós encostamos, inclusive, nossa equipe, o primeiro a chegar no local, chegamos lá, estavam os dois algemados lá no chão. Primeira coisa que fizeram, ó, o Cid Ribeiro, ó, a polícia é isso, não sei o quê, esses pilantras, e empurraram a minha mulher que não sei o quê. E nós não fizemos nada. Rapaz, eu desci do carro e falei para o cara da seguinte forma, é, realmente, eu acho que vocês não fizeram nada mesmo, viu? Acho que vocês não fizeram nada. Olha só o jeito que você já está se referindo aos policiais. Falei, ó, o jeito que você está se referindo a eles, xingando os policiais e pilantras. Você quer o quê? Que o policial escuta isso e vai te dar um beijo no rosto, ou dar um beijo na sua boca. Se eu falei para o cara lá, falei, ó, está de sacanagem comigo, não é necessário de brincadeira. E o cara ficou quieto, deu uma saídinha ali. É, porque aqui não tem nenhum pilantra, não sei o quê, não tem nenhum bandido. Falei, rapaz, toda ação tem uma reação. Se você falar, ó, amigo, você está no seu trabalho, fez o seu trabalho certinho, tem que levar para a delegacia, quem tiver com essa arma vai ser responsabilizado. O policial não vai te maltratar. Agora, chegar lá xingando, falando morte, ninguém tem xing de barata, né? Então, pelo amor de Deus. Aí o cara pegou e foi embora, depois continuou xingando ainda. Mas daí eu falei, está vendo? Você quer falar o quê? Você quer que eu venha no ar e depois falar que o policial foi truculento? Depois de ver, eu estou ouvindo. Falei, ó, eu estou escutando o que você está falando da equipe. Você quer que eu faça o quê, meu amigo? Pegou e saiu de perto, não falou mais nada. Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Deu um pouco de bom senso, né? Pelo menos bom senso, para não falar outra coisa.